Qualquer um em meu lugar, deixaria do jeito que tava Sem ficar carente, eu te uso e te devolvo pro seu titular Seria o jeito certo se meu coração fosse um pouco mais esperto Não bater esse vídeo forte onde tem que ser discreto Enxergar esse sentimento e por mim teoricamente tinha que ser Apenas um objeto Como é que faz? Como é que faz? Quando o amante quer ser algo mais Como é que faz? Como é que faz? Quando o amante quer ser algo mais Quando o amante quer ser algo mais Mas o que eu sei que só faz a moção vai em Quero te ver agudar sem maquiagem Seria o jeito certo se meu coração Se fosse um pouco mais esperto Não bater esse vídeo forte onde tem que ser discreto Não enxergar esse sentimento e por mim Apenas um objeto Como é que faz? Como é que faz? Como é que faz? Como é que faz? Quando o amante quer ser algo mais Quando o amante quer ser algo mais Quando o amante quer ser algo mais Mas o que eu sei que só faz a moção vai em Quero te ver agudar sem maquiagem Quero te ver agudar